O que é a Constituição? Ela se corrige, ela não quer ser infalível. Afastar a Presidente da República é constitucional. Pode afastar na forma da Constituição e da democracia? Pode. Mas não é da Constituição inabilitar a Presidente da República como consequência do seu afastamento, não. Essa decisão terá que ser tomada aqui pelo plenário do Senado Federal. E no Nordeste, costumam dizer uma coisa com a qual eu não concordo. Além da queda, coice. Nós não podemos deixar de julgar. Nós temos que julgar. Mas nós não podemos ser mal, desumano. O meu voto é contrário à inabilitação.